E aí, como é que cês tão? Hoje eu vou trazer a combinação do Inak Williams, ponta direita, excelente, jogador bola ouro. Eu vou utilizar esse olheiro 1.85 mais alto 5 estrelas, porque praticamente já tem todos os jogadores que vêm com esse olheiro. E eu não tô querendo mais jogador bola preta nível 1, porque nesse PES 2018 tá muito complicado pra jogador. Então eu vou utilizar aqui, mas não é necessário. 1.85 mais alto, PTD, Liga Espanhola. A combinação é 33%, eu peguei os dois bolas brancas já, então ficou 100% Inak Williams, 100% bola ouro. Tá aí a fera, Inak Williams. Ele já tá com 89 de explosão no nível 1 e 85 de velocidade. Então é isso pessoal, valeu a força, tamo junto, falou, até mais.